E aí galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, aqui é mais um aula do nosso curso Arduino básico. A gente vai dar continuidade ao estudo dos comandos básicos e hoje a gente vai conhecer mais dois comandos básicos, tá? Essa aqui é a última aula do ano de 2016, as próximas aulas do curso virão no ano de 2017. Bom, então pra esta aula você vai precisar de dois circuitos, tá? Que eu vou mostrar pra você agora. O primeiro circuito é esse daqui, tá? Vou pegar aqui a caneta pra mostrar pra vocês mais detalhadamente como é que funciona esse circuito aqui. Bom, a gente tem aqui um Arduino, tá? Um Arduino Uno. Temos também um Push Button, aquele botãozinho lá que tem quatro terminais. Temos aqui também um resistor de 330kΩ e temos também alguns fios aqui que eu vou explicar qual é a função deles, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar no nosso curso com a leitura de portas digitais e portas analógicas. Então, este primeiro circuito, ele vai demonstrar a leitura de um botão em uma porta digital. Ou seja, eu vou ler o estado do botão por uma porta digital. Simples assim. Por exemplo, quando eu apertar o botão, o Arduino vai saber que o botão foi apertado. Quando eu desapertar o botão, o Arduino também vai saber que ele foi desapertado. Então, este é o circuito que a gente vai trabalhar hoje. Então, como é a ligação? Muito simples. Eu conectei um resistor de 330kΩ a um terminal do Push Button. Este mesmo resistor está sendo ligado no GND do meu Arduino, no Ground, que é o negativo. Depois, vem aqui uma tensão positiva de 5V e liga no outro terminal do meu Push Button. Depois, eu puxei lá da porta digital 8 um cabinho que foi ligado ao mesmo terminal do Push Button. Este terminal que foi ligado ao fio da porta digital 8, é um terminal aqui, vou mostrar aqui para vocês mais de perto. É o mesmo terminal referente ao resistor. Ou seja, a tensão vem, passa pelo resistor, entra dentro do Push Button, processado aqui dentro, e é saída aqui no fio amarelo em forma de informação. É muito simples. Ou seja, você faça esta mesma ligação que eu mostrei para vocês e vocês vão ter sucesso. Agora, vamos para o Sketch. Bom, o primeiro comando que a gente vai trabalhar aqui é o DigitalWrite. Não, DigitalWrite não, galera. Perdão. É o digital RAID, tá? Este comando aqui. Que este comando, ele faz a leitura da porta digital e retorna a informação que ele leu. Então, é muito utilizado este comando para ler qualquer coisa que está dentro da porta digital. Então, como é que eu uso este comando? Vocês podem ver que ele tem aqui dois parênteses. Dentro destes parênteses, eu vou informar o pino em que o meu sensor ou botão está, para que a função possa ler o estado dele. Vamos usar agora este comando. Eu vou copiar aqui ele. Vou vir lá no meu sketch principal e vou colar ele aqui. Aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar o nome da variável que está guardando o meu botão. que eu vou explicar já já para vocês. No caso, o nome da variável é botão. Pronto. Vamos agora explicar o código inteiro. Bom, primeiramente eu criei uma variável do tipo inteira, que guarda o botão, tá? O pino que o botão está conectado. No caso, é a digital 8. Depois eu chamei minha serial, a minha serial.begin, e informei a velocidade de trabalho dela, que é de 9.600. Depois eu criei mais uma variável, chamada resultado, do tipo inteira. E essa variável vai ser igual a digital RAID, botão. Ou seja, essa variável resultado vai receber tudo que a função digital RAID coletar do nosso botão. Depois, eu acionei minha serial.println. Esse comando imprime várias informações, uma abaixo da outra. E ele vai imprimir o conteúdo de resultado. Depois eu dei um delay, um tempo de 200 milissegundos. Vamos agora compilar esse arquivo. Aqui, galera. Já compilei o meu arquivo aqui, o meu Arduino, e já abri o monitor serial. Vou mostrar para vocês que está funcionando. Vocês podem ver aqui que tem vários zeros aqui. Vou trazer um pouco mais para cá para mostrar para vocês. Tem vários zeros aqui. E quando eu apertar o botão, ele vai ficar em forma de 1. Ele vai aparecer 1 lá em cima. Vamos apertar. Olha, podem ver que agora tem 1, porque eu apertei o botão. Quando eu soltar, ele volta para o 0 de novo. É aquela mesma questão do low e high. O high é como se fosse representado pelo 1. E o low é representado pelo 0. Então, 1 significa alto, ou seja, está acionado. 0 significa low, baixo, está desacionado. Então, esta é a funcionabilidade do comando digital RAID. Você pode estar utilizando esse comando digital RAID em várias coisas. Por exemplo, no sensor PIR, que eu mostrei em um vídeo que eu publiquei ontem. E em outras muitas coisas também que você pode estar utilizando no nosso Arduino. Agora vamos conhecer o nosso novo circuito que a gente vai trabalhar agora. É um circuito que vai ler uma informação utilizando a porta analógica. Vou abrir ele aqui. Bom, aqui está o circuito. É um circuito muito simples também. Está semelhante àquele lá que a gente mostrou agora. O circuito que a gente tem, ó. Deixa eu mudar aqui a... Pronto. Nesse circuito aqui a gente tem um LDR, um resistor de 330 e alguns fios de âmbito. E o nosso querido Arduino. Agora a gente vai explicar aqui como que foi ligado e por que foi ligado dessa forma. Bom, eu utilizei aqui o LDR. O LDR, todo mundo sabe que ele tem dois terminais. Então, eu utilizei um resistor, tá? Um dos terminais do resistor eu liguei em qualquer terminal do LDR. E nesse mesmo terminal, tá? Aqui, ó. Vou apagar aqui para melhorar para vocês. Neste mesmo terminal aqui de ligação entre o resistor e o LDR, eu puxei um cabinho. Que foi ligado à minha porta analógica. Eu posso ligar em qualquer porta analógica. No caso aqui, eu escolhi a porta analógica zero. Depois disso, sobrou uma perninha, tá? Uma perninha não, galera. Eu estou falando até errado. Não chamem perninha. Chamem terminal. Ou seja, sobrou um terminal do LDR. Este terminal, eu liguei ele no meu ground, tá? No meu GND. Na corrente negativa. Depois, sobrou o terminal do resistor, que eu liguei na minha porta de 5V, tá? Positivos do meu Arduino. E é basicamente isso o circuito que você tem que fazer para ler uma informação na porta digital. Digital não, analógica. Bom, agora a gente vai para o código para poder fazer o teste. Bom, o comando que eu vou utilizar para ler as informações da porta analógica, É o comando analógica e RAID. Parecido com o comando digital RAID, tá? Só que aqui eu mudo a palavrinha digital por analógica. É o mesmo esquema. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o pino em que o meu sensor ou qualquer outra coisa esteja conectado. E ele vai então ler aquela porta analógica e vai retornar o valor da leitura. Vamos copiar este comando. Lá dentro do meu sketch principal, eu vou substituir aqui, ó, o comando digital RAID por analógica e RAID, tá? Dentro dos parênteses, eu vou colocar o nome da minha variável, que é botão. Pronto. Eu já expliquei como funciona o código principal, então não precisa explicar novamente. Então aqui, ele vai ler a porta analógica e vai jogar essas informações dentro da variável resultado. Depois ele imprime, igual ele fez com a digital RAID. Vamos agora compilar este arquivo. Pronto, galera. Já compilei o meu arquivo dentro do Arduino e ele já está funcionando. Agora ele está lendo, tá? É... a intensidade de luz no meu ambiente através de um LDR. No caso aqui, ele está mostrando as informações dentro do meu monitor serial. Vocês podem ver que tem vários números, ó. Números diferentes. E aí que está a principal diferença entre uma porta analógica para uma porta digital. Como eu falei lá no início do curso, uma porta analógica pode receber infinitos valores. Não é uma porta digital, não. Ela recebe apenas dois valores. Ou zero, ou um. Bom, agora vamos testar aqui o nosso LDR. Eu vou cobrir agora, tá? O meu LDR com a mão. E vocês vão perceber que o valor, tá? Os números lá vão aumentar. Vai significar que está muito escuro. Olha. Podem ver que agora está em 1016, 1017. Agora eu vou remover, tá? Vou liberar a luz para o LDR. E vocês podem ver que esse valor vai cair. Ó, agora está em 980, 960. Então isso prova que o Arduino está funcionando muito bem através, tá? Daquela funçãozinha analog RAID, tá? Se não fosse por ela, não iria funcionar o nosso circuito. Está bem? Então, resumindo. Hoje a gente aprendeu como usar a digital RAID e a analog RAID. São duas funções muito parecidas que fazem a leitura, tá? Da entrada de dados das portas digitais e analógicas. A digital RAID analisa e colhe as informações da porta digital. E a analogic RAID coleta as informações das portas analógicas, tá? Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Dá um like no nosso vídeo. E até a próxima. Valeu e tchau, tchau.